E aí amigas, tá começando mais um vlogaço da semana, já sabe, deixa seu like pra você não esquecer do like no final e é isso, bora lá. Estou aqui nesta quinta-feira normal, apenas isso. Já gravamos vídeos pro YouTube hoje, hoje foi uma saga porque eu tive que deixar meu cabelo seca naturalmente, tudo em nome de uma teoria que eu estava testando, na verdade, né? Passou mais tempo pra gravar dois vídeos do que era pra ter gastado mesmo nos dois vídeos. Mas tudo bem, deu certo vídeo. Apesar de ter demorado, tem nem cedo hoje. São quase três horas e eu estou sentindo assim, meu Deus, eu tenho um dia livre. Uh! Ontem a gente tem um monte de vídeo. Também que eu adiantei já o trabalho do Instagram da semana, né, os vídeos que eu tinha de acreditar e eu tô com a tarde livre, eu não tô nem acreditando. Tô assim, uhul! Tô inclusive querendo fazer uma receita. Eu nem posso, né, comer a receita direito. Enfim, tô querendo fazer um pãozinho, mas eu só posso comer um pedacinho do pão. Mas eu vou fazer assim mesmo, eu acho, gente. Tô bem animada. Gente, esquece a receita do pãozinho, porque ele demora... Não, acho que não é de mim. Ele demora muito horas pra ficar pronto, não tem como. Eu queria comer esse pãozinho agora, tá? Pode ser uma receita de domingo ou não, que é o quadro novo. Ah, nosso quadro aí, ó. Quase que eu ia... Não precisa nem lembrar, mas... Esse quadro tão importante desse canal. Receita de domingo ou não. Então a gente vai fazer o quê com essa tarde produtiva? A gente vai lá na casa, primeiramente babar na casa, obviamente, e ver o que que tá rolando por lá. E vamos gravar um vídeo lá. Uma parte de um vídeo, né? Porque eu tô precisando. É isso que a gente vai fazer agora. Depois passaremos no mercado. Chegamos na casa, só vou mostrar uma coisa do diário da obra. O closet bem ali, ó. É em conceito aberto. Aí a gente vai abrir pra varanda e pra todos. Pra garagem. Então eu sei que esse buraco aí só vai ser resolvido no próximo. Com certeza. Nós estamos em casa de novo. Opa. A gente passou horas na nossa obra, porque foi homem instalar a internet. Aí foi homem pra fazer o orçamento da cerca elétrica. Ótico caótico. Aí o homem da internet não queria passar. O cabo pelo buraco do cabo. Eles nunca querem passar o cabo pelo bloco do cabo. Eles querem fazer um buraco na parede. Se você tem alguém que trabalha, não é uma crítica, não. É só uma observação. Eu contratei lá o serviço de internet da empresa X. Lá na minha casa tem uns lugarzinhos pra descer. Tudo lá prontinho, né? A casa é nova e tal. Aí eu cheguei. Aí você sabe onde é? Eu falei assim, ah, as saídas estão aqui, né? Aí é pelo telhado. Aí eu falei assim, ah, não. A gente não sabe do telhado. E aí, eu não sei o que é que eu falo pra ele. Porque eu falo, moça, eu também, né? Porque eu não sei o que faz. Se eu sou o mestre, eu não tinha contratado o serviço. Não é verdade? Aí o engenheiro lá, o Lucas, chegou lá em casa. E eles queriam fazer um furo na parede. Aí o Lucas falou, faz o furo. Que depois eu vou embutir essa coisa na parede. Vai dar tudo certo. Ô, gente, não é um furo. Vai ter que rasgar a parede fora a fora. Pra embutir a caixinha dentro da parede. Entendeu? Aí eu falei, que? Não, tá doido. Mas o Lucas falou assim, não, eu faço pra você. Aí o Lucas falou, não, vai ficar melhor. Eu falei, tá. O Lucas sabe o que ele tá fazendo. O moço chegou lá pra estalagem, assim. Aí, como, qual é que você quer estalar? Eu falei, moço, pelos lugares. Eu não entendi, não. Porque se fosse poder fazer, eu trabalhava. Eu trabalhava nesse lugar. Eu me perguntei pra gente, pelo buraco. É, pelo telhado, moço. Sempre pelo telhado. Aí ele falou, eu sou proibido de subir telhados. Mas, moço, o filme do poste, ele tá bom. Enfim, a gente passou muito tempo lá. A gente não tá bom. E a obra tá andando. Ontem eu fui lá e já fiquei assim, ai, nossa, não aconteceu nada. Um dia não andou muita coisa, a gente já ficou assim, ai. Aí você voltou outro dia e já andou bastante. Tô aqui agora fazendo uma carne moída pra Luz. Porque a gente voltou a fazer marmita, como vocês viram no último vlog. E a Luz se come comida, né? Tô fazendo uma carninha só pra ela. Bom dia! Estamos aqui nessa sexta-feira, na balada do seu Wilson. Vai, seu Wilson! Batendo ali, quebrando coisas. Ai, a gente veio fazer orçamento, na verdade, tem duas coisas, né? Orçamento de vidro, de box de banheca. Arquiteto vai vir, né? Banheca também tem que ir pra fazer a vistoria, né? Aí estamos aqui. A gente correu, foi pra academia, disse o quê, tomou café e veio pra cá. Fazer ver como é que é ficar os boxes. Só boxes até agora, né? Box, espelho. Fazer uma mudança na porta da lavanderia. É. Só isso. Só isso. De volta em casa. O que você vai fazer hoje? Tem que pegar a Lúcia quando a gente chega. Ela é muito feliz e animada. Fala. É isso. Fala, opa, agora que eu tô usando o método novo de limpeza. Ah, você tem que passar a sua receita. A gente tinha um aspirador que a gente ganhou... Da Vap? Da Vap, muito tempo. Um aspirador de... Parece uma vassourinha, né? Parece uma vassourinha. Só que eu não gostava dele, que a bateria durava pouco. E ainda dura. Mas... Mas agora você tá gostando dele. Mas eu achei muito melhor ele com pouca bateria do que sem... Do que a vassoura. É. E aí ficou mais fácil. Aí eu tô... Mudei o método agora de limpeza. Tô inovando, entendeu? Porque o robozinho, eu vou ser sincero. O robozinho de qualquer marca. É muito difícil ele. Ele que vai por um lugar errado. Aí ele se engancha no negócio. Vou falar assim. Tem muita gente que gosta muito do robozinho. Ah, eu não. Aqui em casa não dá, não. Ele se prende. Tem umas coisas de decoração. Ele entra debaixo de coisa. Aí eu tenho que delimitar que ele não é pra ele subir no tapete. Não dá muito trabalho. Desistir da tecnologia. Eu vou usar a mesma tecnologia mais arcaica. Eu vou tentar editar um vídeo, pelo menos no começo dele. E eu tenho fotos de tarde. Só isso. Um pouquinho de animada, hein? Hum, animadaça. Eu sei. Esse fim de semana vai bombar. Só quero dizer que tem gente fazendo receita. Você sabe muito bem das minhas condições. Fazendo receita. E ela não tá fazendo nada da receita. Talvez saia uma receita maravilhosa e a gente não sabe nem quais ingredientes tem. Eu sei sim. Quase que tem. Mas as pessoas não tão sabendo. Você tá sabendo que eu tô assistindo? Eu não sei. Domingo você saberá. Ah, vai fazer duas vezes? Ah, e se for bom eu não posso repetir? Nossa, é um teste aí. Desculpa. É um teste. Vamos ver. Se ficar bom, domingo você saberá. Gente, como uma fênix ressurgida das cinzas, eu fiz minha maquiagem, finalizei o cabelo para as fotos de hoje. Olha a minha fotógrafa. Oi. A Lu. Hoje nós vamos fotografar nada de bebê, nada de churrasco. Só depois de ter feito. Porque as últimas vezes eu só tenho aparecido aqui assim, né? Ai, não. Mas particularmente, Lu arrasa nas fotos, gente. Se for de Brasília, já marca sem ensaio com ela. Eu amo aquele ensaio que a gente fez de casal. Aquele dos pinheiros. Nossa, eu também. Nossa, aquele dos pinheiros é muito lindo. Eu também sou apaixonada. Ah, eu gosto muito daquele que a gente fez no apartamento antes. Ai, ei. Que fez meio de natalzinho. Ai, nossa, aquelas fotos ficaram lindas também. Não, sério. Aqui tem a Lucy. Não, as fotos mais lindas que a gente tem, juro, foi a Lu que tirou. Esses ensaios mais intimistas. E eu lembro que quando eu te conheci, eu ainda fiquei assim, ai, meu Deus, mas eu nunca tinha tirado, nunca tinha feito ensaio. Mas a Lu, ela dirige muito bem, gente. Não, tanto que a gente foi de um ensaio, virou amizade. É. Ela é assim, tipo, ela fala pra você fazer e não fica um climão. Eu amo. Ai, que bom. Agora eu já sou uma amiga, não tem climão mesmo. Já não tem climão. Já essa barreira já foi. Eu já chego assim, bora, bora, bora. A Lu teve a ideia de fazer um ensaio. Uma vibe meio artística, não é mesmo? Ela falou, amiga, você tá pintando, por que a gente não faz ensaio? Olha, gente. Eu olhei e grito que é artista. Olha aqui. Nossa amiga, mas é lindo. Ai, obrigada. E aí a gente vai fazer uma vibe meio assim. Vão ser várias fotos pra colocar no portfólio, assim, né, de trabalho e tudo mais. Mas eu vou acabar postando no Insta, porque vai ficar lindo e eu não vou resistir. É isso. Olha, depois de sessão de fotos, eu cheguei e tem uma focaccia. Até o nome eu não sei falar. Eu sei o que foi, tô terminando com o Kátia. O que que foi? Eu e Lu fizemos essa focaccia. Eu fotografei, né? É, ela foi tirando foto e foi fazendo a focaccia. Aí a gente colocou agora pra assar. E aí agora a gente vai ver se ficou boa. É uma receita feita na base de fotos. Sim, e apoio moral. Exato. Só ficar com a gente, não sei se tá com a gente. É porque aqui no meio ela tá tão nadinha que eu nem sei se vai sair da minha. É porque ela enxou. Olha, tá bem fofinha. Não, tá bem fofinha ela. Você untou? Com óleo? Com óleo no fundo? Pode ser que você faltou, né? Eu acho que pode ser essa parte. É, amiga, a gente vai ter untado, né? Essa hora, essa hora do Mestre Chefe do Ia da Sete. Por isso que isso é um teste. Tá vendo? O Jun queria já passar a receita. Eu falei, não? Vamos ver se vai prestar. E que a próxima ela vai untar, tipo, né? Bom dia, é sábado. Olha a vibe do sábado. Sol se passaram empiando. Um sol bom. E o quintal tá assim. Gente do céu, eu tava precisando dormir. Eu acho que eu desmaiei. E acordei só, sei lá, que horas. Hoje é uns nove horas. Dormi demais. Mas eu tava precisando. Sei lá, eu tava tão cansada. Ontem ainda corri, ainda não sei o quê. Tava bem cansada. Mentalmente cansada também. E hoje eu só acordei devastada. Sabe quando passa um caminhão em cima de você? Eu tava assim, mas bom dia. Nesse sábado eu tô, sim, com o sábado aberto. Não queria fazer nada. Então eu tô assim, ao léu. Enquanto eu não penso o que eu vou fazer nesse sábado de produtivo, eu tô aqui cuidando do jardim. Já tirei umas folhinhas secas ali. Aquelas aleias, por exemplo, que são as florzinhas. Você tem que ficar arrancando. Quando a flor seca, ela não cai. Ela fica. Aí você tem que arrancar pra ela ficar bonitinha. Jogando água nas plantas. E eu vou jogar um veneno nas plantas agora. Não deveria ir pelo horário, mas eu vou colocar mesmo assim. Porque toda vez que eu fico de colocar o veneno nas plantas de noite, né? De tardezinha, depois que o sol sair. E esqueço, assim. Nunca lembro. Tô achando que eu vou colocar agora mesmo. Enquanto não tá batendo sol nas plantas que tão com... Tipo um fungo, um negócio. Sabe? Vou fazer isso. E tô aqui dando um trato nas plantinhas. Tirando umas folhas amarelas. Agora a gente tá nesse mood de organização pra deixar pronta a casa nova. Vou organizar esse setor aqui do guardão. Porque é onde fica os produtos que a gente recebe, né? Porque os produtos que a Ju vai gostando e vai usando, ela deixa lá no quarto. Aí aqui fica o produto que a gente vai testar, fazer resenha. Ou que já testou e tá separado pra fazer um outro vídeo. E aí vai chegando produto e a gente só vai empurrando aqui. Aí hoje eu vou organizar aqui e ver o que a gente não vai usar mais pra separar, pra doar. E organizar as coisas aqui. Que tem uns produtos novos, produtos velhos. O produto que precisa ser testado. Aí eu vou separar em setores aqui. O que já usou, o que vai testar e o que vai gravar alguma outra coisa. Então eu vou fazer isso agora. Então eu vou fazer isso agora. Pronto, o setor de produto tá organizado. Aqui em cima ficou as coisas da So Power. Aqui tem um monte de linha, né? Eu separei por creme, shampoo, condicionador, máscara. Aqui tem alguns produtos que a gente já testou. Esse daqui já testou. E aí fica até o final do ano, né? Caso entre em algum no melhor do ano. Aí aqui tem linhas completas pra fazer rotina, né? Então tem as linhas aqui separadas assim, mais ou menos. Aí aqui fica alguns cremes que vai fazer resenha, alguns outros produtos que vai testar. Outros produtos que a Ju quer testar aqui também. Aí aqui são os produtos que a gente vai doar. Eu tiro alguns que estão repetidos, igual esse aqui da... Eu saio e a gente tinha só desse aqui uns quatro produtos. Aí eu deixo um e dou o restante. A maioria que eu já testou é repetido. Aí os que já testou, a gente já passa pra frente pra dar pra outra pessoa. Aí a gente leva ela pra casa da mãe da Ju. Eu vou botar numa caixa agora. Que aí lá ela vai olhar se ela quer alguma coisa também. E aí se ela não quiser a gente depois leva pra doar. Aí doa pra escola ou pra algum lugar assim que o pessoal precisa. Aqui nesse núcleo da casa tem a luz tomando banho. Ela tá um pouco azul no momento. Ah, tá usando um... Aqui o shampoo dela é pra cabelos brancos. Ela é parguéria, né? Você sabe. Aí ela tem que usar um shampoo diferenciado, né? Pai, você tá tão humilhada. Meu Deus do céu. Aí ela está no banho. A Rani tá mimindo aqui na porta. Que ela é muito companheira, né filha? Perguntaram pelo John no último vlog. Ah, ele tá por aí. O John gosta de ficar no guarda-roupa uma hora dessa. Eu acho que ele tá lá no seu guarda-roupa. Ah, o John tem a vida dele. Ele vive diferente. Ele é um louco solitário, né? Tem hora que ele tá junto, tem hora que ele tá preparado. Não pode ficar cobrando dele. Tá sempre perto. Presença, né? É, não. Ele tem lá os compromissos dele pra fazer. A Rani, como é muito nova, não sabe ainda como viver. Eu tava amarrando a planta lá pra... Porque ela tava caída, né? Só que era muito pesada. Então eu precisava de um cabo de vassoura mesmo pra segurar ela. E aí eu fui amarrar com o barbante. Ela segurou, Júlia, tão forte no barbante do outro lado. Deu pra eu fazer um nó e ela segurando de um lado e do outro. Pois é, porque ela te ajudou, né? Ela puxando assim com a boquinha dela. A gata é doida. O salão em casa, só a luz que tem. Esse luxo. Ai, pai, nossa, que bom. Né? Espera ela vai se secar, fazer escovinha. A Lucy nem conta essa novidade, porque ela já tem um amiguinho na rua. Ai, eu ganho o ramo de um namorado. Meu pai não tá aprovando o nosso amor, mas a gente se ama, tchau. Tinha um cara onde ele foi, né? O nome dele é pretinho. Eu dei esse nome pra ele agora. A gente foi na casa ontem à noite e tava ela do lado... No portão. No portão. Cheirando ele, cheirando ela. Ai, pai, eu sou difícil, né? Não vou ficar, na moral, pra ele se importar. Ela não sabe que o portão vai ser fechado. Não vai ter mais visão. Pai, você vai acabar com o nosso relacionamento. Eu vou fugir. Eu sou um pai tóxico. De relacionamento. Você já é uma senhora, você tem que se comportar. Ai, pai, pelo menos de três. Agora sim, olha que coisa linda. Parece um flocão de algodão. Muito bem, eu inventei de filmar ela almoçando. Lúcia. Tá bocada. Mas ela ficou muito fofa. Tá fofinha. Que fofinha que ela tá? Bom dia, Ana. Domingo. Adivinha onde a gente tá? Na obra. Adivinha quem tá também? Lúcia. Ai, ela fica inspecionando a obra, vocês sabem, né? Ela fica. Ela vai na rua ver os amigos dele. Deixa eu mostrar a cara dela. Ai, pai, porque eu tomei banho, né? Meu namorado pode gostar. Domingo toda linda, cem por cento fofa. A gente veio ver as mudanças aqui, porque deu sexta-feira a gente veio, mas tava tudo escuro. Acho que deu alguma coisa. A chave tá caindo da casa. Que tá mexendo com a parte elétrica também, de abrir uma tomada e tal. E eu acho que alguma coisa tá dando curto. Talvez, alguma coisa tá dando curto. Tá desativando, desarmando. Tá sem energia e... Vim só confirmar pra ele trazer o eletricista amanhã. A gente tá vendo o que teve de mudança. Acho que foi isso, né? Terminou ali. O revestimento já tá na parede. O revestimento da cozinha, o revestimento da... O revestimento da chasqueira. A chasqueira, as maçanetas. Sabe o que é que rola? O que tá empacando muita obra é a pedra, né? Nesse momento, né? A pedra da cozinha. Porque tem alguns acabamentos que só vão ser colocados depois que a pedra da cozinha chegar. Tá tudo dependendo da pedra. Tá tudo dependendo da pedra. E a pedra demora pelo menos 15 dias pra ficar pronta. E a nossa reforma é praticamente cozinha. A cozinha e a outra cozinha são a cozinha da chasqueira. Não tem muito o que fazer. A gente tá meio amarrada com a pedra da cozinha, mas é isso. Paciência, né? Mas já fez um monte de coisa essa semana. Colocou o revestimento, quebrou o que tinha que quebrar. Tá fazendo a parte hidráulica do jardim vertical. É verdade. Quebrou a parede ali, fez hidráulica. Colocou tomada aqui na chasqueira. Acho que essa semana vamos fechar o portão. Porque o nosso portão é aberto. Gente, é muito ruim. Porque a casa, a sala lá de frente já é pra rua. E aqui se a pessoa... E a janela é grande, vocês sabem, né? É uma janelona. E a pessoa já consegue ver a casa inteira aqui. Dentro ali na banheira. A gente falou assim... Meu Deus, eu vou estar saindo na banheira que estão os vizinhos ali da gente. Falei, não, gente, não é possível. E realmente dá pra ver. Dá pra ver até lá. Então a gente já ia fechar por conta dos gatos, né? E tal. E aí por conta da privacidade também. Porque senão, né? Não é... A gente não tá acostumado muito assim, né? O que o John, a Lucy e a Honey ficam mais pro lado de trás. Pro quintal lá em casa, né? É que na nossa casa, a parte da frente do portão... A gente não usa. É um lugar onde a gente não usa. É só onde a gente tem o carro. Bota o carro e fica fechado lá. Tipo, as janelas a gente deixa fechado. Deixa tudo fechado na parte da frente da casa, né? Então eles não têm acesso à rua, assim, tal. Eu não sei como é que vai ser. E aí, como a casa que é menor, a gente vai usar todo o espaço que ela detém. A gente vai usar a parte da frente da garagem como se fosse um quintal, né? Então as coisas do quintal meio que vai um pouco pra lá. Aí a gente vai fechar o portão. Essa semana a gente já comprou... Material pra fechar. Material pra fechar. Aí vai fechar bem bonitinho o portão. Porque aí a parte da frente da casa vai ser o nosso quintal. Onde vai ficar as plantas. O pé de limão. A rede. Aquele sofazinho. Aquele jardim lateral ali do pé de água de cabo tirando ele. Toda a gente vai trazer, né? O paisagismo lindo. A spring vai ficar aqui. Então vai ficar tudo na frente. Mas por isso a gente vai fechar. É, a gente vai fechar pra poder ter uma privacidade, né, Lúcio? Senão os vizinhos ficam passando na rua, assim, vendo... Tá, gente. A gente na rede deitar. Aí quando eu quiser tomar um solo na laje, que não é laje, né? No chão ali. Aí tá os vizinhos me olhando, né? Não vai dar, não. Então a gente vai fechar. Fora que o portão também deu um B.O. Que eu nem sei. Ele já... O pessoal da construtora que quando fez... Da construtora que entregou. Que eles comprou, né? Que entregou a casa. Gente, a gente nunca abriu o portão. Porque nunca precisou. Quando a gente foi abrir, o portão não abria. Tem uma coisa muito errada com o portão que ele não abre. Então vai ter que arrumar isso aí. Ah, B.O, né? Enquanto isso... A banheira tá limpinha. Olha. Tá pra acertar tudo. E aí? Já dá pra pegar um solo aí também, né? Nossa, o solo aqui de meio-dia é sol. Delícia, né? A gente comprou uma capa assim pra cobrir ela. Ah, é. E a capa aguenta até 160 quilos em cima. Aí dá pra gente pegar uma sol em cima. A Lúcia, ela já aprendeu como sobe ali. Aí ela fica. Tem hora que ela sobe sozinha. Nossa, eu te maquiagem, ó. Igual a gente fica aqui na outra do peito. E você vai cobrir aqui. Dá pra aceitar. Dá pra até trabalhar aqui. É o escritório da banheira. E aqui, ó. Tem a... Olha que lindo. Dá pra ver o céu aqui, ó. Vai ver bem gostoso. Ah, esse aqui quando tiver com plantas, Júnior, vai ficar tão gostoso. Ah. Tô bem ansiosa. A gente tá de volta em casa. Depois lá da casa, a gente foi lá pra minha avó. A gente almoçou por lá, né? Mas a gente nem ficou muito tempo hoje. Tá muito calor. Daí voltei pra cá. Tomei um banho. Tô arrumando esse cabelo. Domingo é o meu dia preferido de lavar o cabelo. Porque dá pra lavar no chuveiro. Eu ia contar um babado pra vocês. Não sei se vocês viram que a Le tá correndo agora, né? A Le virou corredora. A Letícia Lugia. Ela já apareceu aqui nos vlogs e tal. E aí a Le do nada, do Neida, chegou pra mim e falou Jú, vamos fazer uma corridinha de rua? Eu falei, deve ser um 5km que ela quer correr, né? Eu já corri. Eu acho que 5km aguentaria. Tô sem ritmo, mas daria. Falei, bora, Le, bora correr. Bora, fazer 21 quilômetros. Vou alguma meia maratona. Aí eu falei, que Le, meu Deus do céu. Então tudo indica que eu vou me lascar, né? Mas vou tentar. Não sei se eu vou conseguir correr os 21, obviamente. Eu nunca corri 21 quilômetros. O máximo que eu corri quando eu corria, né? Que tem isso antes da pandemia. Foi 10 quilômetros. E aí a Letícia me chama para correr 21, né? Não sei com que psicológico que eu vou correr 21 quilômetros. Dá mais ou menos umas 3 horas correndo. Só pra você ter noção. A corrida que a gente vai tentar fazer... Que a gente não. Eu acho que a Le vai conseguir. Que ela tá correndo. Tá com um ritmo bem melhor do que o meu. Mas a corrida que eu vou tentar fazer, né? Seria no final de novembro. É até uma corrida que eu já fiz. Uma corrida monumental. E aí é no final de novembro. Nós estamos no início de outubro. Qual a chance disso dar certo? Nossa, gente. Não sei. Sei que agora serei corredora. Vou ver se eu começo amanhã, né? Corre pelo menos 5. Vou me arrastar, né? Ver o que eu consigo fazer. Pra pegar algum ritmo de alguma coisa. E agora eu acho que eu não tenho nem roupa mais de correr. Pelo menos o short de corrida tem que ser um short de um tamanho bom, sabe? Senão você vai ficar assadíssima. Se ele for curto demais. Tem uns que ficam subindo e tal. Antigamente eu tinha meus shorts favoritos. Agora eu acho que eu não devo ter mais. Porque como eu aumentei 10kg de lá pra cá, né? A maioria das roupas não serviam mais. Eu acabei dando. Enfim, vamos lá, né? Vamos ver como é que vai ser. Se bem que eu comprei uma calça da Adidas na viagem. Tudo de bom. A calça é pra... Tá na área de corrida mesmo da Adidas. Lá do hotlet do negócio, né? É uma calça tão gostosa. Ela parece que tá pelada com a calça, assim. Ela é muito leve. Muito, muito, muito leve. E uma delícia, assim, de correr. Eu comprei pra correr e nem correntada. Pelo menos a calça temos. Se tiver calor que vai ser o problema, né? Eu vou dar uma olhada dos shorts que eu tenho aqui pra me preparar. Pra ver se amanhã eu faço alguma quilometragem de alguma coisa. Tô correndo só na esteira. E tipo assim, 15 minutos. E olha lá. Uma vez na vida, outra na morte. Então o que é a vida sem desafios, né? Vamos lá, vamos ver se em novembro a gente faz alguma coisa. Gente, esses dias, essa semana, né? Tô bem sem maquiagem tentando ver se minha pele dá uma melhorada. Porque ela tá ardendo muito. Acho que por conta do antibiótico ela ficou muito sensível, sabe? Então, tô assim. Tô até... Eu até parei de passar meus ácidos cheio de espinha. Tô fazendo um lanche agora. Almecei na avó, mas eu acho que eu sou faminta. Tô aqui fazendo um iogurte. Aí misturo o whey no iogurte, né? Pra ter proteína. E também pra ficar com um gosto bom. Seu gosto natural não tem gosto de nada, né? Vou colocar uma bananinha aqui. Se eu tivesse uma granola, ia ficar perfeito, né? Mas... Bom dia, segunda-feira. Olha quem tá muito fitness. Esse casal. Não tem a mínima condição de filmar lá na academia, gente. Sério. Até de vez que não dá vontade de filmar o treino e tal, pra botar no blog. Mas é tanta gente, tanta gente. Eu tento fazer um bumerangue e surgir pessoas, assim, do nada. Então não tem ângulo pra filmar. Eu fico com vergonha. E não teremos esta parte da minha vida no vlog. Mas ela aconteceu. Inclusive, socorro Deus. Sabe o que a gente vai ter que fazer hoje? Marmitas. Eu gostei de ter feito semana passada marmitas só pra semana. Porque foi rapidinho, entre aspas, assim, né? Comparado às marmitas de 15 dias. Foi bem mais rápido. E aí... Eu animei pra fazer hoje de novo. Essa semana vai ser mais corrida. Então a gente vai ter... Dia mais livre vai ser hoje mesmo, segunda-feira. Então a gente vai aproveitar pra ir no mercado ali rapidinho. Tentar descongelar o frango agora. E fazer as marmitas pra mais uma semana. Gente, passei no mercado rapidíssimo. Foi tão corrido que eu até esqueci de gravar pra vocês. Mas eu fui lá comprar cebola, cenoura, que tava faltando. Procurei um brócolis. Não tinha. Aí eu comprei um outro brócolis. Que eu gosto, assim. Tudo bem com brócolis. Mas eu não sei se o Juni vai gostar muito. Que ele é o brócolis... É esse aqui, que é um pouco mais selvagem. Então eu vou começar aqui as marmitas de hoje. Hoje eu tô querendo fazer só duas proteínas. Igual eu fiz na semana passada, que deu muito certo. Uma pro almoço, outra pro jantar. Dá uma variadinha assim. E não fica coisa demais pra eu fazer também. Então eu queria fazer estrogonofe de frango. Comprei até champignon pra deixar o estrogonofe bem gostoso. E a outra proteína eu queria fazer um picadinho. Nunca fiz picadinho, mas eu acho que vai sair bom. Até pra dar uma variada, assim, da carne de panela e tal. Pra eu aprender uma receita nova. Eu vou começar agora a picar cebola. Já tava dando uma organizada aqui na cozinha. Agora que tá tudo meio que no lugar. Vou começar a picar as coisas. Picar cebola, alho. Deixar alguns legumes picados também, né? Cenoura. Temperar as proteínas. Yes! Gente, temos uma grande novidade nessa cozinha. Chamada amolador de faca. Para quem morria de agonia da minha faca desamolada nos outros vídeos. Ai, de vez em quando tinha esses comentários. Adquirei um novo amolador de faca. Na verdade, foi o Júnior que pediu. E eu gostei bastante desse aqui. Ele funciona assim. Ele tem três buraquinhos onde você passa a faca, né? Eu faço assim, sempre nesse sentido. Como se fosse o passo 1, 2 e 3. Menina, mas amola a faca que é uma beleza. Agora eu não sofro mais com facas desamoladas. Eu tinha pedra de amolar, mas não ficava a mesma coisa, entendeu? Agora eu posso cortar alimentos como tomates belíssimamente bem. Muito obrigada, Júnior. Gente, tudo pronto por aqui. Acabei de terminar. São três horas da tarde. O que que aconteceu? Toda vez que eu vou inventar de gravar a receita nova, aí eu atraso muito. Porque eu tenho que parar, gravar, não sei o que. É uma câmera. E eu tô gravando pro YouTube e pro Insta, né? Então eu acabo me atrapalhando. Trazer ainda mais por conta que era a receita nova. Aí eu fui ver a receita como fazia, voltava. Via como fazia, voltava. Mas terminou. O importante é isso. Trogonofe. E o picadinho pronto. Ficou com a cara bonita, né? E juntar ali. Inspirando. Gente, agora eu tô aqui só colocando as medidas dos alimentos. Sabe o que eu tava pensando? Que o melhor seria se esses dois alimentos, não é mesmo? Nesses dois pratos, tivesse naquela marmetinha que separa a televisória. Porque o arroz acaba assolgando, né? O meu caldo meio triste. Mas é o que vai acontecer. Gente, deixa eu explicar o que aconteceu. Semana passada, eu não sei se vocês lembram, mas eu fui fazer a marmita e faltou exatas uma marmita pra eu completar. O meu arroz. Então faltou uns 30 gramas de arroz. Quase nada, né? E aí, dessa vez eu falei, eu não vou deixar faltar arroz. Não vou deixar faltar. E agora sobrou. Era pra render 24 marmitas. Renderam 33. Não só de arroz, né? Eu fiz muita verdura e fiz muito tudo. Fiz muito estrogonofe. Carne passou também um pouco. Rendeu uma marmita a mais. E aí eu montei aqui. Deu pra montar as 33 e sobrou um pouco de arroz que eu vou colocar aí marmitinha ali. Mas é isso. Nunca dá certo de... O arroz, principalmente, é um mistério, né? Eu nunca consigo acertar a quantidade certinho. Na verdade, nunca mesmo. Nunca acerto o arroz. Ou ele falta, ou ele sobra. Porque não tem como fazer a conta direito, né? Mas até que o frango, dá pra você fazer mais ou menos a conta. Eu fiz três pacotes de frango. Eu deveria ter feito dois. Que é um quilo cada, né? Eu só multipliquei quanto de proteína cada um come por dia. Por refeição, né? Multipliquei pelo tanto de refeição que eu queria. E aí deu X. Sei lá. Um quilo e oitocentos. Já conto que vai reduzir bastante o tamanho, né? Vai falar, vou deixar aqui um tanto sobrando. Só que eu devia ter feito só dois pacotes. Fiz três. E aí sobrou muito. Mas deu pra montar um monte de marmitinha. Então tá bom. Dessa vez renderam 33. E aqui dá uma semana e um pouquinho. Gente, basicamente é isso. Agora a gente tava organizando as coisas na geladeira pra mim. Eu irei tomar um banho. Passar uma arnica nas pernas. E editar alguma coisa pelo computador. Mas muito provavelmente deitada no sofá. Sentada no sofá. E é isso. Esse foi o vlog da semana. Se você gostou, deixa seu like que é super importante. E a gente se vê na semana que vem. Beijo. Tchau. Beijo.